Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que estão assistindo de casa. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer todas as ONGs e grupos de proteção animal que estiveram presentes nesse final de semana na Feira Pets e Veg, que aconteceu no Parque Infantil. Em especial, a ONG Abraça Vidas, que organizou essa feira, que teve um bingo solidário de arrecadação para esses grupos de proteção animal. Foi uma feira muito legal. Tivemos presença, inclusive, de alguns funcionários da Câmara que passaram lá para prestigiar um evento de celebração para reforçar tanto o veganismo como a proteção animal aqui da cidade. E, por falar nisso, não menos importante, comentar um pouco do grande assunto que tem sido noticiado nas mídias do Brasil acerca da questão do Ibama e a capivara filó do Agenor. Eu, como pessoa representante da pauta animal, tenho que trazer aqui a minha posição acerca desse caso. Silvestre não é pet. Isso é sabido. E eu sempre vi os vídeos desse moço com essa capivara e sempre pensei assim, nossa, se essa capivara dele não estiver legalizada, é questão de tempo que isso vire um problema. Ele criava ela bem próxima lá do habitat natural e eu super entendo. Ele pegou essa capivara, parece que resgatada, porque ela perdeu a mãe, e foi cuidando lá com as ferramentas que ele tinha e, de repente, ele recebe uma multa do Ibama. Aí, o que aconteceu? A capivara foi recolhida, uma deputada, diga-se passagem de oposição, pegou e aproveitou esse contexto para panfletar politicamente em cima, porque, infelizmente, todas as pautas nesse Brasil têm se transformadas em disputa política. E eu acho que, nesse ponto, existem erros e acertos de ambas as partes. Esse moço, o dono da Filó, ele fez certo em cuidar dela. Agora, ele deveria ter ido atrás de ver a regimentação para ele ter aquele bichinho ali sem ter problemas. Mas o Ibama, vamos deixar aqui bem claro, que quem desmontou e acabou com as nossas políticas ambientais foi o antigo presidente, Jair Bolsonaro, que tirou totalmente a verba disso e desmantelou órgãos como o Ibama, que, hoje em dia, estão completamente sucateados. Eu sou testemunha dessa problemática aqui na cidade. Porque aqui em Araraquara, se algum animal silvestre, você que está aí me assistindo, se encontrar qualquer animal silvestre, sabe o que eu vou te falar? Não tem para onde você levar. Não tem. Porque não tem sede do Ibama aqui perto. A polícia ambiental, infelizmente, não tem estrutura para receber esses animais. E foi justamente o que aconteceu. O Ibama recolheu a capivara, chegaram lá na sede do Ibama, uma porquice imensa, um monte de remédio vencido, deixando bem clara a falta de estrutura. Então, eu acho que, antes do Ibama querer e criminalizar quem está cuidando daquele animal, sei lá, talvez até não de forma adequada, eles têm que ter estrutura para recolhimento. E fica aqui meu posicionamento para que esse governo, o do Lula, busque corrigir isso o mais rápido possível. Entendeu? Porque é muito fácil amultar o rapaz porque ele está cuidando da capivara, mas e daí? Se ele entregar ela para a polícia ambiental, a polícia ambiental vai fazer uma soltura de qualquer jeito, como foi feito aqui nessa cidade. Uma senhora tinha, acho que, 10 jabutis. Jabutis estavam com a família há mais de 60 anos. A polícia foi lá, apreendeu, aí a senhora ficou depressiva, entrou na justiça, porque o animal silvestre, quando ele é tirado do... quando ele está sendo criado ali em cativeiro, ele não pode ser inserido na hora, na natureza, porque, muitas vezes, ele vai virar presa, porque ele não cresceu naquele ambiente. É todo um processo de readaptação. A polícia simplesmente foi e tirou as 10 tartarugas da senhora. A senhora entrou na justiça, juiz deu fiel depositário, que, diga-se de passagem, é algo que o próprio Ibama pode dar ali no momento, que ele constata, ele dá lá o documento fiel depositário, quer dizer que aquele bicho está lá com a pessoa, porque ela cuida direito, ela vai cuidar dentro das diretrizes do Ibama. Eles tiraram as 10 tartarugas, a senhora entrou na justiça, ganhou, e não tinha mais tartaruga, porque eles pegaram as 10 tartarugas da senhora, assim que recolheram, e soltaram na mata, sem qualquer cuidado, no mesmo dia, porque a Polícia Ambiental aqui de Araraquara não tem para onde encaminhar esses casos. Então, nós temos um caso gravíssimo, que não é só lá no Amazonas, é aqui em Araraquara, é em todo o Brasil. Então, o Ibama, se ele quer cobrar, se ele quer fazer a lei, se ele quer recolher, que lindo, mas que ele tem o mínimo de estrutura, que ele não tem ainda. Então, e não dá essa bola altíssima para a oposição cortar e se aproveitar e transformar isso em mais uma briga política idiota. Mas eu tenho certeza que o nosso governo federal vai olhar para essa questão com cuidado e vai dar estrutura para o Ibama, porque isso foi exposto e se está na mídia. E eu falo aqui como testemunha, como pessoa que aduda dentro dessa casa. O Ibama não tem estrutura aqui em Araraquara também, não tem estrutura na região. Os policiais ambientais recolhem os animais. Se tiver ferido, já era. Se você não correr atrás de uma boa alma ou pagar do seu bolso, morreu. Morreu. Porque a cidade mais próxima que tem setas, que são esses locais de triagem do Ibama, é em Assis. Vai levar um bicho sangrando para Assis aqui em cinco minutos. Então, que o Ibama reforça a sua estrutura. É isso. Muito obrigada.